Um policial mineiro morreu e dois policiais paulistas ficaram feridos. Os agentes mineiros desconfiaram da atitude dos paulistas, sem saber que se tratava também de um grupo de policiais. Eles tentaram uma abordagem. Os policiais paulistas reagiram e começou uma troca de tiros. Alguém entrou armado dentro do estacionamento do anexo do Monte Sinai, o negócio tá feio. Tá parecendo formigueiros policiais, olha só. Após o confronto, os policiais mineiros encontraram com um grupo de policiais paulistas quase 15 milhões de reais. A maioria das notas era falsa. As malas estavam em dois carros que estavam no subsolo do estacionamento de um hospital. Os policiais paulistas foram presos e, em depoimento, disseram que estavam fazendo um trabalho particular de escolta, contratado por um empresário paulista da área de segurança, cuja identidade não foi divulgada. Depois da confusão, 11 policiais civis foram presos por homicídio e contravenção, o transporte de dinheiro sem procedência. Dentre os presos estão dois delegados. Entre os policiais paulistas baleados, um deles levou um tiro no pé, passou por cirurgia e não tem previsão de alta. O outro está na UTI em estado grave. O hospital Monte Sinai lamenta o ocorrido e informa, por meio de nota, desconhecer o que aconteceu de fato. Integrantes da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo foram para Juiz de Fora, a fim de apurar todas as circunstâncias do caso.